Tá, viu? Olha ali, ó, pra lá. É, já tá fechando muito, né? É. Mas aqui é que se quer, é legal? Lá, né, viu? Ah, pra lá. Não, mas aqui, eu não ia ser um pedaço, né? Ele falou que eu vou pegar em frente. Ah, aí eu vou tirar foto, eu vou ter de água. É, já tá aqui folia tudo, tá aqui? Não, mas aqui... Não, mas aqui, eu vou tirar foto, né? Ah, lá atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.